Ele tinha conseguido ficar alguns dias de boca fechada, não precisou de muito. Uma mudança no clima do Flamengo para Marcos Brás começar a soltar os seus pitacos. Fala galera rubro-negra, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Ju, eu Carlos e esse é o canal Camisa 10 da Nação. Bom, antes de começarmos com as notícias gostaríamos de pedir a você que acompanhe o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação porque assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão e claro, deixar também o seu like e o seu comentário porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E rapidinho você leva para a sua vida a companhia de duas pessoas que adoram o trabalho que faz. Por isso, papum e vamos junto. Ajuda a gente. Sempre. Bom, então bora de notícias, né? Sim, Ju, vamos. Galera, como muitos de nós flamenguistas já imaginávamos, Jorge Sampaoli chegou chegando no Ninho do Urubu. Nessa semana veio a tona de que Sampaoli pretende fazer mudanças no CT do Flamengo. Ele já começou, inclusive, com essas mudanças. Ele decidiu mexer em tudo e acabar com a mamata dentro do Ninho do Urubu. Isso a gente já esperava que ia acontecer, né? Não só esperava, como é algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. Pois é, por que eu estou falando isso? Diferente do que acontecia, do que vinha acontecendo com o Vitor Pereira, os treinos do Flamengo agora acontecem na parte da manhã. Olha só que beleza, né? Sampaoli é muito adepto dessa parte de treino na parte da manhã. E ele já deixou bem claro que a partir de agora vai ser assim no Ninho do Urubu. A atividade pela manhã, no entendimento de Sampaoli, faz com que o atleta durma mais cedo, né? Porque, claro, tem que acordar cedo no outro dia. Então faz com que ele durma mais cedo, se alimente, né? De uma forma mais saudável. E também tem aí a parte da tarde livre, né? Pra fazer outros trabalhos no CT, caso seja necessário. Na minha opinião, concordo super com o Sampaoli em relação a isso. Eu também acho que treino do Flamengo tem que ser assim na parte da manhã. Até porque jogador, ah, amanhã eu tenho que me apresentar só 3 horas da tarde? Não, então eu vou dormir aqui lá pela 1 hora, 2 da manhã, eu acordo no meio-dia, tomo meu café e vou. Não, chega disso. Vai dormir às 7 horas da noite, acordar às 6 da manhã pra estar às 7 horas no Ninho do Urubu e bora trabalhar esses meninos. Como diz um amigo nosso, mexa tu bunda. Primeiro gostei da frase que você usou, concordo super. Achei bonitinho isso. Segundo, jogador de futebol, ele tem que ter o comprometimento com a sua carreira. O que não poderia continuar acontecendo dentro do Flamengo é essa mesmice. Algo tinha que mudar. E se esse é um caminho que não estava sendo seguido, Parabéns Sampaoli, vamos pôr realmente a bunda dessa garotada pra mexer. Continuando com as notícias, existem alguns nomes no futebol que eles são enigmáticos. Outros que parecem que enquanto eles não conseguirem atingir um determinado objetivo, eles não desistem. Pois bem, Matheus França, nós estamos falando sobre ele já há algum tempo, sobre o interesse de times europeus, sobre declarações de diretoria do Flamengo, até propriamente ao Sampaoli, de que é um jogador que possivelmente não continuará após o meio do ano, devido a investidas de clubes europeus. Na contrapartida, tem o John Textor, que é o dono do Botafogo, dono do Lyon, dono do Crystal Palace, entre outras equipes de futebol espalhadas pelo mundo. Ele parece que enquanto não conseguir comprar um jogador do Flamengo, ele não vai sossegar. Ele não vai realizar o sonho dele. Exatamente, Ju. Por quê? Ele já tentou contratar a Cebolinha para levar para o Botafogo, tentou contratar outro jogador, que eu também não vou lembrar o nome, mas ele está sempre atrás de algum atleta do Flamengo querendo levar para um dos times dele. Ele tem que ter o logo Flamengo, senão ele não vai ficar feliz. Dessa vez, ele mandou, aliás, não só ele. Vão ter dois olheiros hoje no Maracanã para assistir Flamengo e New Orleans para ver o futebol de Matheus França. Gente, é especulação? Sim, é especulação. Porém, o que vem acontecendo é que o mercado europeu, ele está se movimentando com várias equipes interessadas nesse atleta. Idade, qualidade, setor do campo que joga. Tudo isso traz um diferencial enorme para o jogador. E cobiça dos times europeus. Não é diferente com o Textor. Dessa vez, o olheiro vem interessado em ver o jogador atuando para o Flamengo receber uma oferta do Textor pelo Crystal Palace. Seria com o objetivo de colocá-lo no futebol da Inglaterra. Vamos cuidar da nossa preciosidade, de mais uma de nossas preciosidades. Porém, que fique claro, vai ser muito difícil realmente segurar esse menino quando abrir a janela que é a forte do ano, do meio do ano, porque vão chegar para levar. Não tem jeito. O Textor acena com um valor que está totalmente fora de uma realidade de valor, de mercado do jogador. Porém, não desiste de querer contratá-lo. São Paoli, esconde o garoto. Por favor. E deu. Bom, galera, seguindo com as notícias, de volta aos gramados após 10 meses parado, né, por conta de lesão, BH não será relacionado para a partida de hoje. Mas por que, Ju? Ele machucou de novo? Não, galera, calma lá. Bruno Henrique não machucou de novo e também nem preocupa o departamento médico do Flamengo. O que acontece é que esse processo faz parte, né, do seu retorno gradativo aos gramados. Isso estava tudo nos planos já do departamento médico do Flamengo. Quando anunciaram, né, começaram a sair informações de que Bruno Henrique voltaria, estaria prestes a voltar, né, a jogar, nós comentamos aqui que a sua volta seria aos poucos, seria gradativa, até porque a lesão de Bruno Henrique foi muito, mas muito grave. Não foi coisa simples, não. No entanto, o jogador já começa a ser preparado para a próxima partida, né, que será contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro no domingo, dia 23. Vamos aguardar, né, e torcer para que logo, logo, o Bruno Henrique comece aí, né, a estar em todos os jogos, ajudando o nosso Mengão. Em se tratando do tipo de contusão que o Bruno Henrique passou, até em off nós estávamos aqui conversando sobre o assunto. Na minha opinião, o Flamengo erra. O jogo para o Bruno Henrique estar presente seria hoje. Uma, por estar no Maracanã, torcida favorável, um jogo importante e o que desfavorece nossa opinião, ok? O Bruno Henrique estar em campo no fim de semana, é que se não me falha a memória, o Flamengo vai jogar 11 horas da manhã no Rio Grande do Sul. É um jogo um pouco mais hostil, porque o clima contra o Internacional nunca é dos melhores. e totalmente desnecessário. Então, se é para preservar o jogador, desse uma minutagem para ele hoje e deixasse ele fora do jogo de domingo. E veja bem, não é porque a gente acha que o Bruno não tem que jogar. Claro que ele tem que jogar. Se puder estar domingo presente em campo, ótimo, nós precisamos dele. Mas, pensando em resguardar o atleta e sendo colocado pouco a pouco, seria melhor que ele entrasse na partida de hoje e não no domingo. Opinião. Bom, galera, continuando com as notícias, vamos falar de Marcos Brás, o que vocês acham? Depois daquele fatídico episódio de comemoração do Flamengo campeão da Libertadores contra o Atlético Paranaense, que hoje é incrível, galera, mas o Flamengo é chacota da torcida adversária em todas as modalidades que o Flamengo disputa. Todas. É basquete, jogo de peteca, jogo de bilhar, jogo de bolinha de gude. Entrou o Flamengo em campo, começou a acontecer algo diferente, eles já começam com o Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. É assim. Pois bem, Marcos Brás ficou marcado na história, na história das piadas. Muitas vezes a gente perde, inclusive, a oportunidade de ficar de boca fechada, né? Porque foi muita pressão em cima de uma incompetente diretoria que organizou tudo de forma errada. Pois bem, Marcos Brás mandou uma mensagem para Benjamin Bach, apresentador do programa Arena SBT, já atacando de mãe de nada, fazendo previsão com relação ao que vai acontecer com o Flamengo. ele escreveu assim, vou fazer um final de temporada melhor que o começo, mais uma vez. Aí fica algumas ressalvas na nossa cabeça. Vou fazer. o que ele faz? O que ele faz? Esse é o primeiro comentário. O segundo. E a gente, existe na cabeça de qualquer um mais descrente, rubro negro, a crença de que a gente consiga ser pior de que o que nós fomos até agora. Pelo amor de Deus, né? Pô, peraí. Não dá. Peraí. É no mínimo, no mínimo, melhor. Tem que ser. Tem que ser. Porque se nós não conseguirmos ser no mínimo, melhor, a gente está fora de tudo. Será que ele perdeu novamente a chance de ficar de boca fechada? Ei, Marcos Brás. Eu prefiro tantas vezes ele quieto. Bom, galera, e pra encerrar, Flamengo e Nublense se enfrentam hoje às 21h30 no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo terá transmissão da TV Globo, né? No canal aberto. ESPN e também pelo streaming Star Plus. Fiquem ligados. Globo ESPN Star Plus. Ou seja, hoje tem um menu de opções. Verdade. E lembrando a vocês que após a partida nós entraremos com a nossa live pós-jogo. Já estamos quase 100% ali, 90% recuperados. Então, contamos muito com a presença de todos vocês na nossa live hoje pra gente bater aquele papo super legal. Contamos com vocês. e com absoluta certeza felizes com o sucesso do nosso Flamengão hoje. Com certeza. Bom, pessoal, e essas eram as notícias que tínhamos pra vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral porque vocês sabem juntos somos mais fortes. Muito mais fortes. Pessoal, fiquem bem, uma excelente quarta-feira a todos vocês e até o próximo vídeo. Bate voa, tchau, tchau.